Márcio Júnior Ô coração! Márcio Júnior falando de amor Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me empreendeu E já que eu tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me empreendeu E já que eu tô preso Deixa eu ser culpado Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Sem direito a pagar fiança Obrigado.